A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa completa um ano de atividades. O grupo recebe e encaminha aos órgãos competentes as queixas de violência e discriminação contra a mulher, além de fiscalizar programas do governo voltados à promoção da igualdade de gênero. A Procuradoria também tem um canal para denúncias via WhatsApp no número 48999950959. A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa.